Fala galera, bem-vindo ao canal de futebol, trazendo tudo sobre o futebol brasileiro e tudo sobre seu time de coração. Vamos falar sobre o árbitro que tinha 28 anos de idade. É muito pouco, muita pouca idade para um jogo do tamanho grande que era esse jogo. Guilherme, ele teve algum erro capital que influenciou no resultado do jogo? Não, eu nem vejo o erro capital, mas ali, no lance do Germancano, faltou maturidade para ele. Ele já saiu dando o amarelo para o Germancano. Se ele desse o amarelo para o Pochettino, para o jogador que estava batendo no lateral, eu até entenderia. Mas o Germancano queria acelerar o jogo, então ele jogou a bola e o jogador do Fortaleza malandramente deixou a bola passar para ele tomar o cartão amarelo. Então, jogada de estratégia, então é para parar o jogo. Então é muita pouquidade. A CBF, ela coloca os melhores hábitos em jogos que para ela interessam mais, né? Que é os jogos do Flamengo, Palmeiras. E aí, os jogos que ela não considera jogos atrativos, elas vão colocando os piores hábitos. E os erros vão acontecendo, vão acumulando e vão sendo muito complicados. Claro que isso nada impede de falar da péssima atuação do Fluminense, né? Uma atuação bem ruim, bem complicada e a gente não sabe qual será o futuro do Fluminense dentro do Campeonato Brasileiro. Quero saber o que vocês acham, deixem nos comentários, mas não deixem de se inscrever no canal. Valeu!